Olá, divos e divas! No Nostaldiva de hoje enalteceremos um momento da TV brasileira, protagonizado por ela. Que na minha humilde opinião, gente, não é mais uma webcelebridade e nem subcelebridade, porque hoje ela é uma das maiores celebridades de TV do mundo. Tá no comercial da Avon aí, né, no horário do BBB, né. É outro patamar, né. Estamos falando de Inês Brasil, que lá em 2019 fez uma matéria que estava à frente do seu tempo. Porque eu não sei se vocês sabem, o que está na moda agora na internet é aqueles vídeos de etiquetas. Aulas de comportamento e etiqueta, como você deve se comportar num jantar de gala, né. Tem aquelas moças lá, que vão tomar um chá, né. Não pode borrifar o perfume assim. Uma grande frescura, gente, né. Mas lá em 2019, você vê que nem faz tanto tempo assim, né. Aqui no Nostaldiva, a gente costuma voltar muito mais no tempo. Mas esse momento ficou esquecido aí no vértice do tempo. Eu acho que a gente tem que enaltecer esse momento da TV brasileira. Em inglês é Cheers, em alemão é Prost. Não é prostituta, não. É Prost. Saúde! Este momento tem que ser enaltecido, porque afinal, estamos falando de Inês Brasil juntamente com Fábio Arruda, um dos maiores nomes aí da etiqueta no Brasil. E ex-participante de A Fazenda. Essa vez tá todo mundo no mesmo mundo ali, né. Fazenda, BBB, aula de etiqueta… Enfim, ele deu uma aula de etiqueta pra Inês. E ele tentou ensinar a Inês como se comportar num jantar de gala de Dia dos Namorados. Ele levou isso como um desafio, né. Ele falou, será que eu vou conseguir mudar o jeitão de Inês Brasil? Uaaaaah! E é o que a gente vai descobrir hoje, gente. Porque esse aqui é muito engraçado. Uma delícia. Isso aconteceu, gente, no programa Tricotando, da RedeTV, um programa de fofocas Tricotando, tá? E tem o intermédio ali do apresentador Franklin David, que é muito famoso no TV. O TV fama, o Franklin, né. E pelo seu penteado. Mas aí ele cortou o cabelo nessa época. É, uma nova era. Não era aquele penteado clássico dele. É, que é tudo pro lado, pensa o Ken da Barbie, né. Os cabelos tudo esfrangalhados. E aí, o Franklin David, ele meio que apresenta ali o Fábio Arruda dando essa aula de etiqueta pra Inês. Isso, é uma matéria especial pro Tricotando, né. Ai, gente, pra você ver, pro Tricotando, na RedeTV. A gente sabe que a vida é movida de desafios. Então, eu tenho o desafio hoje de fazer essa entrevista. E aí, ele fala… Já começou de um jeito externo. Ele fala como se fosse a entrevista da vida dele, né. Acho que todo apresentador e entrevistador tem a entrevista de sua vida. Com certeza. Então eu entendo que aqui é a entrevista da vida deles, gente. Do Franklin, né. Acho que assim, você pensando em RedeTV, em TV fama o Franklin já passou por todos esses lugares. Esse é o grande ápice. Afinal, Inês Brasil ali, em 2019, já estava assim… Em alta, né. Glória a Deus, aleluia. Ela já estava… Como é que fala o nome? No outro patamar. Não, ela já estava consagrada, né. Já era um grande nome aí, desde essa época, não é? E aí, ele encarou isso como um desafio. E embaixo, tá a Missão Impossível, Fábio Arruda da Dicas de Etiqueta, a Inês Brasil. Mas se é impossível, por quê? É porque essas regras de etiqueta, gente, é uma frescura… É um monte de regra que você não tem como decorar tudo. É impossível você ter saco pra aguardar tudo isso, na verdade. É uma chatice. Matéria pra você aí de casa. E convidei alguém muito especial que ficou encubido… Já tem uns braços aparecendo ali lá. Tem um outro desafio especial, ficou encubido de uma outra coisa. Que tem um outro desafio, que é domesticar uma fera. Eu vou explicar por que ela fazia! E aí, eles colocam um efeito sonoro pra domesticar uma fera. Eles tratam a Inês como se ela fosse uma panterona mesmo. Que ela se diz a panterona, eles levaram ao pé da letra. Ela se diz panterona, levaram. Mas nem o Fábio Arruda tava sabendo, olha a cara dele. Não, o Fábio Arruda, gente, ele é muito expressivo, assim. Ele dá na cara quando ele não gosta. Ele fala tudo na cara mesmo, né. E ele sempre está nesse mood aí que você está vendo. Desde a Fazenda, sempre com cachecol, um cabelo lambido pra trás. Lenço palestino. Ele parece Willy Wonka. Sem a cartola, né. Sem a cartola. Um nosso Willy Wonka brasileiro. E o meu convidado pra ter… Você vê que o Fábio Arruda, ele repara no look do Franklin, ó. Ele mede o Franklin, ó, de cima a baixo. Opa, olhou! É porque ele vê a mão se aproximando, ele vai encostar nele, ó. E a regra de etiqueta, não tem essa coisa de encostar. Eles não gostam que encostem, gente. É, eu acho que não é pra encostar. Não é pra encostar. Então o Fábio Arruda já achou isso de uma falta de educação. Ele já foi despontuado aí no Franklin. Ele já não gostou, exato. Mas não é sobre o Franklin, é sobre a Inês, né. E esse fundo horroroso, né, RedeTV. Onde ele estava? O fundo parece uma garagem, com aquelas lonas de bife infantil. Parece uma garagem. Horrível. Pra domesticar uma fera… Eu vou te explicar o porquê. E aí, ele zombou no Franklin. Pra domesticar uma fera, ele achou uma cafunagem. É, o Doutor Pet, né, o Fábio Arruda. A gente é uma fera, Fábio Arruda, você. Como um cara talentosíssimo que é, consultor de etiqueta… E é importante ressaltar que o Fábio Arruda é famoso por ser consultor de etiqueta e comportamento. É, porque ele era chamado muito nos programas da Tide e tal, né. Pra ensinar essas regras de etiqueta. A série para Na Fazenda. E aí, ele viu que etiqueta não existe na Fazenda. Não tem nada. E você vê que ele continua pegando no Fábio Arruda. E o Fábio Arruda não rela nele. Não, ele tá assim. Ele tá assim. Ai, meu Deus. Né, não pode. Vamos ensinar como se comportar à mesa. Você me fez um convite, eu aceitei. Quero só ver essa fera, hein. Muito curioso. Ou seja, eu recebi um cachê, eu vim. É, sobre isso. É sobre isso, né, gente. E ele quer conhecer essa fera que é Inês Brasil, né. Como não conhece ainda, gente, né. Poxa vida. Você estava, Fábio Arruda, pelo amor de Deus. Tô curioso, tô curiosa. Agora, quando eu falo… Tô curioso, tô curioso. Parece o João Kleber. Parece o João Kleber. Ai, gente, é que esses linguajares de TV é uma coisa muito cafona, né. É cafoníssimo. Olha essa pauta aí. Olha essa imagem, gente. Isso é muito cafona. Tudo bem, que rende óbvio de estar com um milhão de visualizações pra vocês verem. E você sabe que esse aqui é nosso futuro, né. Olha as roupas, olha o cabelo. É eu e você no futuro. Resta aceitar. É porque pra segurá-la, somente uma jaula e olhe lá. Ai, gente, que horror! Chamando a Inês Brasil de bicho. É que teve uma festa que a Inês entrou dentro de uma jaula, não sei se lembra. Ah, talvez ele associou com esse momento, né. Mas… poxa, gente. Já começou a falta de educação aí, Franklin. Quem precisa de aula de etiqueta é você. É, como assim? Não é a Inês. Essa jaula, ela vai sair dessa jaula. Sabe por quê? Porque ela é Inês Brasil! Você viu que ele batendo o microfone… E aí, uma foto ilustrando a Inês, né. Isso, isso. Panterona. E aí, introduziu ela. Vamos ver. E eu amo a identidade visual do tricô. Tanto que umas coisas de tricô atrás, né, eu amei, gente. A identidade visual é isso, sabe? Ninguém te perguntou… Identidade visual é isso, que a Inês já chega com o seu bordão, que é um rugido. Raaaaaah! Aí fazendo, né, uma descida, assim, né. Gente, a Inês, ela tem 500 mil visuais diferentes. E você nunca sabe qual visual ela tá. Aqui, ela tá com uma chuca de dread pro lado, trança pro lado. Eu nunca tinha visto esse visual da Inês. E apenas duas tranças de um lado, e a outra chuca. Eu amei, um chokerzinho, um vestidinho vermelho, bem euforia, inclusive. Muito euforia, é uma coisa… Você tá vendo que ela tá atemporal, né, a frente do seu tempo. E o Fabel Ruda também já tá reparando no look da Inês, a cara dele. Ele já foi reparar também. Ele tá reparando, eu repararia. Graças a Deus! Agora vocês entenderam por que é uma festa. Ela tá com um lombo, a Inês. Pela primeira vez, isso é inédito. Na TV Brasileira, não, você merece ir na frente, ó. Vai na frente. Mas ela tá elegante, é? Olha só, olha… Se o consultor de comportamento elogiou, gente, é porque é verdade. E a Inês vai lá desfilar pra mostrar o look dela, não é? Num longo… No longo, tá discreto, não tá revelando muita coisa, tá muito chique, tá? E quando eu falo que é Inês… E ela passa a mão na bunda! Ela faz coberta na TV, na Inês. É lógico, obrigado! E assim, ela não prestou atenção em nada do que ele falou. Mas ele perguntou, né, Inês? Ela é lógica, ela não prestou atenção em nada do que ele falou. Eu tava dando close dela, né? Lógico. E assim, você tá na televisão, você tem que prestigiar a TV que tá te convidando, então você concorda com tudo. Mas ela vai jogar um outro texto aí, quer ver? Feliz, né, perto desses dois homens lindos, belos e maravilhosos… Já joga. Todos vocês da TV abalando, né. Porque a RedeTV, pra mim, é uma das melhores emissões do Brasil. Por quê? Uma das melhores emissões do Brasil. Aí corta, temos Luciana Gimenez na casa. Daniela Albu, grandes nomes, né. Grandes nomes, grandes nomes. E ninguém tá entendendo nada. É que a Inês tá sendo política, né, ela foi convidada… Ela tá, gente. Então você tem que dar uma puxada. Até lá, não vai falar mal da emissora que tá convidando o áudio. E eles que estão tendo o privilégio de recebê-la, na verdade. E a gente também não pode cuspir no prato que a gente comeu. Porque a gente pisou na RedeTV, no programa da Daniela Albuquerque. Somos RedeTVers, né. Realmente, não dá pra falar muito. É enorme, é só humano, só sangue bom. E vamos que vamos, com o grito da Pantera Selvagem. Uau! Graças a Deus. Agora faremos de conta. E o Franklin não consegue falar, né, ele não consegue falar. Ele tava esperando ele terminar, né. Agora faremos de conta, né, que somos um casal. Um casal de namorados. Nossa, ela já amou, né. Porque a Inês, toda oportunidade que ela tem, ela tira uma casquinha. É, mas ela tá entrando na personagem, né. Porque eles vão simular esse jantar aí de um casal, né. É, esse é um especial de Dia dos Namorados. Então, a aula de etiqueta é pra quando você for jantar com o boy ou com o Miguel. E você saber se comportar, né. Daí vamos ter essa simulação aí, nesse programa. Vamos aprender, Fih, quando a gente for jantar é… Já pegou no peitoral do Franklin. Na senhora dos namorados, e Fábio Arruda. Nós vamos ensinar como ter aí um jantar recente de dia dos namorados. E ela… Ela mantém, ela mantém. E assim, gente, continuo com a minha opinião de que ela não está prestando atenção em nada do que eles estão falando. Ela só tá dando close dela. É a grande oportunidade na TV aberta, né, gente? Mas também, né, olha essa matéria. Ai, é. Gente, é só sentar ali e comer. De como fazer bonito, de como sentar a mesa… É amar o outro sem parar, meu amor, graças a Deus. A etiqueta se resume a isso. Amar ao outro sem parar. Porque já estava na blibla, né, gente? Amar ao próximo. Eu acho que esse é o fundamento principal da etiqueta. Eu acho, eu acho também. Então, você já fica combinado que nesse dia você paga a conta. Ok, tudo pra minha conta hoje… É, uma regra… Isso é um tabu, né? O homem paga a conta, gente? Eu acho que já foi isso, né? Eu acho que já foi, ué. Os dois passam no VR, no Vale Refeição de cada um. Exatamente. O homem que paga e sai correndo do restaurante. Quem convida, paga. Quem convida, paga. Pode fazer sentido. Porque às vezes eu te convido, você não tem dinheiro. Ah, realmente. Quem convida, paga. Aí você fala… Não, pô, eu tenho dinheiro hoje… Quantas vezes quando eu entrei em contente e trabalhava em coisas diferentes, eu não pagava, você pagava pra mim. Faz sentido mesmo, nem sempre a gente tá com o dinheiro ali contando. E aí, aparece um caderno, primeira regra. É um fichário, né? É, um caderno inteligente. Quem convida, paga. Primeira regra. Quem convida, paga. Como é que você se senta na mesa? Eu vou fazer… E olha a cara da Inezinho. E ela não largou… Tiveram que até acelerar a imagem, porque eu acho que foi nisso… Uma hora, gente. Oh, puxou a cadeira. Uma cadeira feia. Parece aquelas cadeiras de resort antigos. Parece. Do Chaves em Acapulco. Parece a mesa do Chaves em Acapulco. É uma sala de convivência de algum prédio de alguém aí. Gente, olha essa cadeira de Acapulco. Mas tem flores, alfomba… É, uma cortina. Corretíssimo, não. E ela foi super… Ela se portou como uma dama pronta para o Cavaleiro. Porque parece a Itália, Kika. Você puxou a cadeira. Ela tá aí pronta, tá aí… Viajada, gente. Ela comparou uma situação com a Itália. É, a Inezinho já esteve em vários lugares do mundo, na Europa. Então ela manja de etiqueta, tá? Ela fez até uma soldação, ó. A soldação tá agradecendo o alimento, né. E o Dolly acima dela. E quando ela fala Itália, o Dolly aparece. O merchan aparece ali em cima do Dolly. Sabe o que eles vão tomar Dolly no jantar de gala, gente? Eu harmonizaria o prato com o Dolly. Com o Dolly, eu acho. Dama pronta para o Cavaleiro. Porque parece a Itália, Kika, pelo restaurante da Itália. Tá indo muito bem, tá indo bem. Tá Itália. Puxo a minha cadeira… E toda ela manda… É o ponto final dela, é a vírgula dela. A gente aprendeu isso com a mansão das portas, de mandar um beijinho. Gente, você não sabe o que falar? Manda um beijinho. Sabe? Ai, eu meio que… É. Sabe? Ai, eu acho assim… Entendeu? Você não precisa completar a frase, entendeu? Não precisa. Todos os mundos se cegaram. Você só tem, Inês, que ficar um pouco mais próxima com a tua cadeira. Isso o Franklin pode te ajudar, ou qualquer pessoa que te acompanhar. O Franklin tá sendo despontuado aí, porque ele que deveria fazer esse trabalho. Nossa, tá vendo que ela fez tudo certo até agora. E o Franklin não fez nada certo, ó. Nada certo. Poxa! Tade pra poder lidar com a mesa. A mesa não é medo, não tem que ter… Você vai ir natural. Eu nunca tive medo da mesa, Fábio Arruda. Quase! Lidar com a mesa. Quase! Você vai ter que lidar com a mesa. Você tem que ter um Chaves em Acapulco, que vai derrubar a mesa. O Vini é, né, poxa. Tem gente, Fábio, que senta na mesa… Ela fez assim, com a mão… Ela não sabia o que fazer com a mão. Ela posou a mão na mesa. Linda! É maravilhoso. Tá aí, natural. Olha lá, ela não sabe o que fazer, gente. Aí ela põe, ó… É que você não sabe, tudo é errado, né? Tudo tá errado. Você não pode descontar perto da mão. Talheres, gente. Tá, Talheres. Coloca as mãos em cima da mesa. Tem gente que fica mais à vontade e bota o cotovelo… É a minha regra, né. Aliás, o título do meu primeiro livro é o Sempre. Tem gente que botar a bunda, o antifraço… Depende do que você oferecer no jantar, né. Às vezes, o jantar vai ser você. Como você começa, então? Vamos ver, Fábio Arruda, como é que começa? Parece que não pode pôr o cotovelo. Tem que colocar esse antebraço aqui, ó. Né? Você não vai fazer assim na mesa. Você fica assim, travada. Fica assim com o celular, ó… E aí, ela já tá olhando e pensando… Ai, que babaquice. É, ela tá prestando atenção agora, ó. E nunca o cotovelo. Procurar evitar o cotovelo sempre. Porque às vezes vai acontecer, entre um prato, café e tal. Mas vamos ficar no Sempre, às vezes. Por que que às vezes vai acontecer? É porque você distrai, né. Você bota assim, né… Xicla. Nossa, vai ser… Xicla. É, nossa. Agora a Inês vai treinar agora. É, vamos ver. Ó, tá bom. Vamos fazer. Sempre, às vezes, às vezes… Nunca, nunca. Nunca, peraí. Sempre, às vezes e nunca. É. É, de novo. Sempre, às vezes e nunca. Aprender é repetição, gente. Você tem que repetir, repetir, repetir. E aí aprende. Sempre, talvez e nunca. O batom, faz barulho. Obrigada, amor. Aí ela viu que a câmera tava nela, né. Vai perder a chance de dar um close? Uhum. Mandou um beijo. Pode. Ficou um silêncio. É, ficou desagradável. Achei que ficou desagradável esse momento. E eu tô sentindo que ela também está desconfortável. Só que ela quer ser simpática. É que tá chata, né? Tá chata, então. E quando convidaram ela, talvez ela pense que fosse pra fazer um show, a música dela. Eu, se fosse a Inês, eu pensaria o quê? Vai ter uma comida lá, já que é pra feinar um jantar. E cadê esse jantar? Não tem nenhum petisco ali na mesa. E uma planta quase encostando na cara dela. A gente tem falta de educação com a convidada. Vivendo e aprendendo, estão vendo? Agora vamos ao brinde. Vivendo e aprendendo, já agindo com naturalidade. Tá super natural, ó o casil, gente. Super natural. Eles vão fazer o primeiro brinde ali com uma água, pelo todo sentido. Uma taça de água. Quem que vai num restaurante e pede uma taça de água, Jandoli? Ai, puta que pariu, né? Brinde. Brindemos. E aí, é com barulho ou sem barulho? Até isso, gente? Não pode fazer barulho com a taça? E aí, a Inês… Claro, no começo, né, RedeTV, né? Melhor canal. Emissão, né. Ouvindo isso da taça, o que ela lembra na cabeça dela? Barulhinho, bem assim. O tintim da RedeTV… Aí ele fala se tá certo ou se tá aqui… A Inês não tem nenhuma vinheta que faz plim-plim, né. Escapou, né. É o tintim da Rede Globo, o plim-plim, né. É o plim-plim. Só que aí, a RedeTV, né, vai dar audiência pra Globo. Mas aí, a Inês, você lembra? Ela lembra. A tempo, ela consegue. É, a tempo, ela consegue. Ou a edição que resolveu, né. É assim, o tintim da RedeTV… Aí ele fala se tá certo ou se tá aqui, vou. RedeTV! A RedeTV não tem nenhuma vinheta que faz plim-plim, né. A gente até onde sabemos. Mas tudo bem, gente. Escapou, né. Ah, acontece. Acontece. É como você resolve o negócio, né, o bolinho. Agora só eu e você… Agora o fundamental, brindou… Ela continuou, gente. É o ato do brinde. É o ato do brinde, vamos lá. É o ato do brinde. Brindou, bebeu, gente. Se você não bebe, são muitos anos de azar. Ah, tem esse bolinho que é anos de azar. Você tem que brindar e beber, dar um golinho. Eu sempre esqueço de beber, dar um golinho. Eu também. Eu bebo antes do brinde. O Cospe de Novo e da Taça. E a gente tá vivo até hoje. Nada aconteceu com a gente. É. Ela bebeu, gente. Super. Saborinada. Ai, ficou um batomzinho. Vamos lá, vamos lá. E ela vende, ó, você vê. E ela, gente, ela interage com o público, né. Ela tá quebrando a quarta parede. É, ela olha muito pra câmera. Ela olha pra câmera, ela interage. Simboliza que tá gostoso, a aguinha. Nem o apresentador Franklin tá interagindo. Cadê esse apresentador? Porque aqui era Chico Público. Então ela tá fazendo o papel dele ali. Leida, Leida. É bom até pra marcar que essa é a taça dela, né. Não vai ter confusão na mesa. Falando por cima deles, né. E saúde pros telespectadores que estão acompanhando também. É isso aí, né. Isso aí, poxa. Isso. Vai ficar mais gostoso ainda. E aí, pergunta. Não vai ter confusão na mesa. Tá gostoso? Tá gostoso? É bom até pra marcar que essa é a taça dela, né. Não vai ter confusão na mesa. Tá gostoso? Isso. Isso! Tá gostoso. Parece só água, deve ser um champanheira. Às vezes, quando você não gosta, você pode falar isso. Isso. Tá gostoso? Isso. Isso o quê? Aí fica na… Ou… Exato. Essa é uma regra de etiqueta, eu acho. E o Fábio Arruda, gente, ele tá olhando pro bastidor… A produção falando, me ajuda. Que eu não tô conseguindo lidar, né. Isso. Nós preparamos um caviar que a gente faz. Caviar que mais parece semente de mamão, né, gente. É uma semente de mamão. Aí você vê que era uma pegadinha com a Inês. É, poxa, você vai levar seu namorado e sua namorada pra comer caviar? Que chatice. Ai, né, gente. Vai comer uma esfirra, poxa. É gostoso. É gostoso, né. Mas olha… É, nada. Não, é com a mão. Até porque ele tá servido. Ai, Inês. Numa torradinha. Pode ser uma mini panquequinha. Que chama-se Blini, que é muito chique. Como que chama? Blini? Blini. Numa torradinha. Pode ser uma mini panquequinha, que chama-se Blini. É muito chique. Nada mais é. O nome é chique, mas é uma panquequinha. Ele falou que o nome é chique, mas é uma panquequinha. Então chama de panquequinha. É panquequinha mini panquequinha. Panqueca de panqueca, que é o que, em geral, a gente faz. Um cremezinho azedo aqui. Um creme tempero. Delicioso. E a Inês já elogiou antes de saber. Porque na hora que ela for provar… Calma que nós vamos chegar. Essa cadeira parece a cadeira do Sairzã. Eu tô falando que parece as cadeiras de acarruco. Parece um resort praiano. E um megafone ali desenhado, né. Muito nada a ver, muito nada a ver. Quem ia chamar que a Lili… Bil… Bli… 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 Nê. Vamos comer. Bli, né, vamos comer. Ela arrimou, fez uma poesia. Ai, compunista. Ai, gente, é outro patamar. Adoro. Vamos ver se está bom. A gente coloca… E ela tem uma sensualidade com tudo, a Inês. Natural, natural. Vamos chegar pra provar o negócio, né. Uma torradinha com semente de mamão. É, a ideia é que tudo que você morder, cuidado, porque pode cair. Agradece. Ué, não pode nem cair o farelo, gente. Tem toalha pra quê? É, né, gente. Então não põe toalha na mesa, você não pode cair o alimento. Tacar, então, assim? É, pá. Abre a boca e taca. Servindo sempre, isso é fundamental, gastou, quem for. E leva a boca. Então já erramos, vamos fazer nada pra comer. Tá. O Franklin comeu. Comeu. A Inês vai provar agora, gente. Vamos ver. E ela tá pronta pra fazer uma sensualidade comendo assim, né. Ela tá pronta pra isso. Isso. Mas aí, vamos ver se a Inês gostou e como ela age. Hum, hum, hum… Uma delícia. Deve estar horrível, gente. Mas olha a educação da Inês. Em vez dela falar, ai, gente, não gostei, tá ruim… Dele, tá uma delícia, né. Ela se segurou, segurou ali sua boca. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Aí fica até impressionante, porque assim, como o Franklin começa a rir e o Fábio Arruda também começa a rir, a Inês também não se segura, né, gente. Mas tudo com muita finesse, viu? Com muita finesse, muita educação. Ela não cuspiu… Aí você cospe aqui na mão… É, e joga na planta. Por isso que o vaso tá ali do lado. Se tem um vaso do lado, você pode te ajudar, né, a esconder a comida ruim. Ajuda, ajuda. Ela tá até fazendo uma oração, gente. Coitada, ela já tá arrependida de ter ido aí, isso. Coitadinha. Olha só… Era com gosto de mamão. Gente, será que era mamão? Falaram que era caviar, gente. Poxa vida, RedeTV. Enganaram a Inês, gente. Será que é uma trollagem de youtubers? Uxi… Bom, depois de uma… E escascaram os flores. É, risos aqui, né. Aquele momento… Já tomou uma aguinha, né. Tirou o gosto ruim. Um dolezinho. O Willy Wonka… Nossa, ele não olha pra mesa, o Fábio Arruda, né. É o Willy Wonka levando as crianças pra provar o doce da fábrica de chocolate. É assim que faz, tem todo mundo… Uma aula antes. Olha pra mesa, olha pra câmera, gente. Eu tô aqui embolada. Vamos ver o segundo prazo. Vamos explicar o que é um caviar. Exato, caviar, assim, como outros paladares que são muito novos… Batendo na bunda, caviar, papapá, assim como outros pratos. Talvez o Fábio ficou irritado com isso, enquanto ele falava, a Inês não precisava atenção. Mas ele nem tá prestando atenção nela. Ninguém tá prestando atenção em nós. Tá, tá. Pra quem nunca provou, muitas vezes a primeira vez você não gosta. Não pode. E ela debochou dele. Bom pra sempre, também não gosta, né. Ou ninguém vai gostar… Gente, quando você tem paladar infantil igual o nosso você não vai gostar disso nunca. Nossa, não. Você, Eduardo, não deboche nisso. Nem tem, Felipe. É você que é o fresco. Eu sou fresco pra comer, que é mentira. Só fresco, nada, gente. Não comem agridoce. Ai, gente, eu não gosto de maionese com maçã no meio. É o meu gosto. Não, mas de outras coisas também. Eu gosto de outros sabores. Ele gosta de bolacha recheada. É, gente. Com umas traquininhas, umas chocolícias. Não pode devolver no prato, né. Em geral, a gente tenta fazer uma farinha mústua, gente. Não pode devolver pro prato. Mete água na boca e… Tem que engolir mesmo. Tem que engolir, gente. Nossa, com farinha. Depois sai. E fazer uma atenção pra quem veio. Até porque as ovas… E ela tá com uma… Já que é um jantar do Dia dos Namorados, ela tá nesse personagem. É, gente. Bom, é uma noite que provavelmente depois daí eles vão, né… É, uma coisa romântica, sabe? Poxa, deveria ser pelo menos. Coisa muito requentada. É verdade. São os ovos de peixe. São os ovinhos de peixe que você come. É. São esses ovos. Os peixes são outros ovos, sabe? Você gosta de outros ovos. É, outros ovos. E passa a mão nele. Aí nem tá achando que ela ia experimentar outro tipo de ovos. Ela entrou na personagem dela. Exato. Ela entrou na personagem. Aqueles ovos… Ô, David, fala lindo, né? Outros ovos, não? A gente pode chamar uma salada. A câmera cortou de novo, hein. Corta, corta. Ela tava sem controle aqui. Corta, corta. E vem a tricotagem na tela. A gente vai usar a salada. Os que estão de fora pra dentro. Agora ela tá disposta a ser bem princesinha na aula de etiqueta. Nossa, tá chegando a salada. Nossa, que chatice. E a gente tá aqui com fome só de olhar isso. E não chega macarronada, não chega o prato principal nunca. Eu também tô. Daqui a pouco a gente vai fazer aula de etiqueta pra vocês. Vai usar os primeiros, na lese, os que estão de fora pra dentro. Vai lá, Inês. Uma coisa que é importante… É, gente, não sabe… Isso é um clássico que cobre de No Titanic. Ah! Que tem aquela cena no Titanic que o Jack é convidado pra primeira classe no jantar da Rose. Ele olha o prato cheio de talher, a Rose fala… É de fora pra dentro. E o que serviu quando o barco tava afundando isso? De nada! Nada! O garfo salvou, o Jack não salvou. Porque essa safada ficou na tábua e ajudou ele. Você não fala isso. Tá, nós ainda vamos fazer um vídeo de Titanic aqui que eu vou mostrar minha indignação com a Rose. Folha, folhas, alface, reticura… Enfim, tem N folhas que você pode usar numa salada… Ela tá fazendo um maestro. O garfo, Leida! Certificados, uma endívia. Você conhece a endívia? Ninguém conhece, né? A endívia é um país ou uma planta? Não sei. Você tá falando de salada? A endívia que a gente vai é endividada. É, ó, ó… E o Franklin, ele aproveita pra alfinetar o salário da RedeTV. Ah! Você prestou atenção? A endiva que eu conheço é a endividada. Sabe com a endiva que a gente vai é endividada. RedeTV, vamos melhorar o salário dos seus funcionários, por favor. Então, a ideia é que você não corte folhas. Você dobre ou você separe. Você com o seu talher, você separar as folhas… Aí tem um bitelo de folha de alface desse tamanho. Eu penso, um leque. Eu vou ter que dobrar na guela, ao invés de cortar? Nossa, eu não sabia que tinha que ser rolê de menor da folha. Eu também não sabia, gente. Se tiverem num tamanho maior… Agora, eu, por exemplo, jamais vou conseguir pegar essa salada… E a Inês, ela tá interagindo com os talheres. Que tá tão chato com os outros dois, que ela começa a conversar com a faca. Enquanto eles falam, ela ilustra para as pessoas. Ela ilustra. Se tiver desse lado, eu posso fazer… Olha, gente, ela… Ela tá mostrando como se come. Nunca chega a parte de comer, a Inês já tá mostrando como que come, gente. Você tem duas maneiras de utilizar. O modo europeu, você continua… E ela tá ali mostrando a Inês, a gente já entendeu. Com o modo europeu de usar o garfo e a faca, como é que é? Vamos descobrir agora. O garfo na sua mão esquerda o tempo inteiro, tá? E no modo continental, você parte as coisas. Continental, americano, você parte as coisas, a carne, o que for… Então, dependendo do lugar que você tá do mundo você usa o garfo numa faca, o garfo na outra… Ah, se fuder, né, gente? Descansa a faca, e aí você passa o garfo pra sua mão. Porque a faca tá cansada, gente. Você corta, você deixa… Aí você come. Aí você pega, você corta… E descansa a faca. Deu burnout na faca. Não tá fácil pra Inês. Não tá fácil, gente. A geração millennials. A Inês tá vendo ali, o meu irmão exa. E ela não tá entendendo. Agora, parece que do nada ela se interessou de verdade. Qual o método que ela vai usar, né? Faz lá. Vamos lá, Inês. Faz aí. Ela não prestou atenção, gente. Claramente eu na aula. Ela não prestou atenção. Aí a professora pede pra explicar? Vai, Inês. Nossa, a sua cara fica falando, falando, falando… A professora fala só minha, né? Só minha. Mas eu já assumo qual era um… Os pais foram na escola, porque causavam bumbos. Ai, que vergonha. Foi minha mãe, gente. Eu ainda vou contar isso… A minha mãe também foram. Porque eu falava muito. A gente ainda acontece no podcast um dia ainda. Passa a faca, e aí você passa o garfo pra sua mão direita. Faz lá. Vamos lá, Inês. Você passa com outro abraço. E nessa parte que ela mostra que ela não entendeu… Olha como ela finaliza, gente. Porque aí, como você não sabe, você não prestou atenção… Que foi o que aconteceu com a Inês… Você tem que dar uma embromada. O que ela fez? Ela jogou aqui uma coisa chique no meio, ó. Pra gente ver. Você deixar, bon appétit, mon amour… Bon appétit, mon amour, né. Você joga ali um bordão francês, né, gente. Poxa. Agora a qualidade do vídeo vai ficar ruim, tá, gente? Porque a outra parte aqui, a gente só encontrou dessa qualidade. A RedeTV não fez o favor de postar na íntegra. A gente achou em outro canal. E tem uma outra parte que muita gente, eu acho, que não viu. Porque esse outro vídeo aqui tem menos visualizações que o outro, né. Então cabe a nós trazer na íntegra esse conteúdo maravilhoso. Que só vai melhorando, né, gente. Vamos ver. Independente da qualidade pixelada. Vamos. Um, dois, três, já. Bon appétit, mon amour, mon chéri. Ah, aqui tem completo. Bon appétit, mon amour, mon chéri. Ó, chique, chique. Olha, gente. É o inglês da Gretchen, o francês da Gretchen? O francês sempre é chique, pra ser jogado, né. Ah, d'accord. Você pode retornar lá, após-midi, porque meu marido não está aqui. Aí, isso. Aí, ele aqui. Descansa. Descansou. Apoiada na sua lateral direita do braço. Você tem muita coisa que tem que aprender. Ai, cara, cara, ela falou cada coisa que tem que aprender, né. Não é mais fácil enfiar na boca logo esse macarrão, gente? Nossa, que horroríssima salada. E aí, fica a velha folha da salada, sabe? Dedo juntos, os dedos juntos. Os dedos juntos. Dedo juntos, dedos juntos. Olha aí, essa música de fundo tá muito alta. Tá muito alta, a gente quer ouvir eles falando, poxa. É, ok. Você vai pegando mais prática, entendeu? Ai, ela quer comer! Ai, caralho! Saúde tá certo. Saúde é sempre bacana, é um voto tão positivo. É, não dá pra saber. Pode falar saúde agora? Um jeito que brinda, que não brinda saúde. Você não sabe nem o que é, Mon Cherie Mon Amour. Em inglês é chance, em alemão é prost. Não é prostituta, não. Ai, meu Deus do céu! Ela tá explicando, é bom saber, né. É bom saber. Gente, trilíngue já falou francês. É inglês, é alemão. E até agora, o Fabio Arruda só falou em português a regra de etiqueta. E aí, a Inês já falou trilíngue aqui, gente. Deu o close dela. Vamos pro próximo e último prato. Que é uma massa acompanhada de uma carne. Nossa, gente, olha esse prato. Parece um resto de comida que fica no prato. Gente, umas porçãozinhas. Ah, gente, você convida a Inês Brasil, uma subcelebridade na época de categoria, pra comer essa vergonha. Porque agora tá mais em aula, hoje em dia, não sei. Hoje em dia, a Inês não precisaria mais. Hoje que ela tá na Avon, a Inês, a Inês. O próximo prato. Pois é, olha só. Uma massa de fio longo. Aí vamos ter o mistério da massa, o que fazer. O que é uma massa de fio longo, gente? Acho que é comprida, né. E aí, tudo isso aqui é um fio só que tá enrolado ali. Tem uma diferença da massa de fio curto, olhando. É, vai se enferrar, né. Mas enrola, não enrola, a gente vai ver. E uma carne com uma aparência… Demostrada. Ai, quero aprender. Ah, também já aprendeu o respeito, né. Ah, agora a Inês já… Ah, foda-se também. Quero comer. Bem suculenta, né. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é um prato pra todo mundo. Você sentiu o aroma, o buquê, que é o buquê do vinho, olha aí. Só que a história do… Ele tá morrindo de alguma coisa ali, né. Ele tá uma amassada de mão ali… É, o jantar romântico. Tá rolando um rio. É, tá rolando, certeza. É o seguinte, pra você poder sentir o buquê, sentir o arômatra, né. Vale a pena se você entende. Se não fica com aquele arco que você tá querendo botar banca… Ela tá se zoando, botar banca… O sentindo pantera dela quer atacar, mas ela tá… Só que aí é uma regra de etiqueta, Inês. Sai, tira a mão daí. E o arômatra, né. Eu amei, que é isso mesmo. Olha lá, opa! Ela tá assim, ó… Se não fica com aquele arco que você tá querendo botar banca. E é bobagem, aí a gente prova. Ó, cheirou. Ai, que delícia. Olha, sensual, que delícia. Cheirou o vinho. É uma prática que… Dizem que é a certa, né, você mexe assim… É que a harmonização de vinhos dizem que é isso, né. Que que é isso? Você faz assim, você cheira… Eu acho que tudo… Eu já falei que a minha teoria é o cheiro do gosto, gente. Mas foi quebrada, né. Por que foi quebrada? Pela Helena Riso, né. A gente gravou lá com o Quinto Andara. E ela falou que não existia. É que gente rica só cheira coisa de comida de gente rica. A comida que eu tenho acesso é o cheiro do gosto, sim, gente. Ok, ok. A gente prova. Ó, cheirou, ó. Ai, que delícia. Ai, eu quero ouvir isso de novo, é maravilhoso. Ai, que delícia. Ai, nessa hora, nem eles aguentam, gente. Nessa hora, só a Inês Brasil mantém a etiqueta. Você vê que aí ela já pisa com os outros dois. Que é o Fábio Arruda na etiqueta, não pode rir com o copo na boca. Olha a reação deles, ó. Quebraram totalmente a regra. Quebrou-se o gelo… Ai, eu vi que esses três seres humanos aqui, gente, eles são iguais. É, porque se uniram ali no humor. Sim, é verdade. Não tem a regra de etiqueta nesse momento. É, sorrir é a maior regra de etiqueta. Poxa, isso aí… Pau no sul, Vi. Salud, Munamú, Pau no Sul. Vamos a nossa massa e a nossa carne, Fábio. Como é que devemos fazer… E ela tá assim, ó. Você não corta. Gente, nessa hora ela tá assim, ó… Faz um rolinho, dá uma enroladinha nessa massa. É assim. Faz um rolinho, junto com… Enrola, aí. É mesmo, gente. Tem que ir pra uma edição de YouTube, mega sem graça. Com o barulho do peão da casa própria. Tem que enrolar a massa… Gente, eu lembro que quando eu vi essas regras de etiqueta assim, à tarde… Eu tentava imitar. Por exemplo, eu ia comer macarrão e falava… Ai, né, tem que enrolar, né. Não enrola, não enrola. Com a gente, isso não dá certo. Não importa o garfo que você usa. E quando a gente tenta fazer… Porque a gente quebra o macarrão pra botar na panela. Quando a gente faz com miojo também, a gente tenta fazer isso. Não dá certo. Aí, no fim, você pega o baldo do miojo e taca na boca. Isso. Olha o frango enxergando ela, porque ele também não tá sabendo sozinha. Não dá, né. Nem quando a gente não mora pra parar, né. Agora já acabou a cama ali naquela porção que tinha. E é aquilo, gente. Nesse momento, já tava fria a comida. Já, nossa… Já perdeu toda a quentura gostosa do prato. E depois desse jantar dos namorados? Agora leve a boca. Ela tá pensando depois. E depois do jantar… É aquela sobremesa, né. Aí… Boca. Boca. Aí o que ela pensa? Boa apetite, mon amour. Boa apetite, mon amour. Ela brinda com o garfo. Isso aí. Boa apetite, mon amour. E aí, antes de comer, ela dá uma afungadinha. Porque você cheirou o vinho, por que você não vai cheirar a comida? É, o Eduardo é desse aqui. Eu sou, só que aí ela toma uma bronca, gente. Pra nós. Boa apetite, mon amour. Boa apetite, Messie. Você não precisa cheirar tudo que você vai comer, tá? Fica a dica. Você não precisa cheirar tudo que você vai comer. Você tá lá na hora, você abre o bumbumzinho. Você não vai dar uma cheiradinha? Como assim? Você tem que dar pra saber se tápito, né? Tudo que você vai pôr na boca, você dá uma cheiradinha antes. Gente, se não tá cheiroso, você dá só um tapinha. Isso, né? Você não precisa… Eu sou um monte de coisas alimentinhas. Exato. E eu também. E ela cheira mesmo assim. Afrontosa que é, ela cheira. Mas ela não… Ela comeu? Não. Comeu. Não, não. Comeu? Não, é… Ela não gostou de novo. Ela cheirou. Eu engoli tranquilamente. Eu também. O que será que tinha? Será que a comida tava ruim? De que tranqueira foi essa que deram pra ela comer? Porque no trollar… Eu tô achando também. Eu tô achando. Vamos desmascarar isso daí. A cara. Eu já volto, eu vou aprender melhor, tá? Dá licença. De repente… Do nada, ela sai… Você viu que não teve uma finalização da regra de etiqueta. Ela simplesmente se cansou. A Inês se levantou. Foi o que faz comer alguma coisa no camarim. Provavelmente, que tá aguentando mais. E aí, tem a resolução do caso, né. Porque a intenção ali era domesticar, né, a fera, né. Essa fera que é a Inês Brasil, que segundo o Franklin, vive em jaulada. Sim, o que vai acontecer? E aí, gente, eles botam um relógio na tela que eles pegaram do Google na hora, assim, da edição. Porque tem até o contorno branco. Olha que relógio… Corrê de TV, né. Poxa vida, um relógio. Nem vi o ponteirinho mexer. Ai, o ponteirinho mexe. É um GIF, né, um GIF de PowerPoint. Ela tá sendo muito humana, atenciosa com a gente. E atenciosa ela não tá, porque ela não tá precisando de nada, Franklin. Não, ela tá tentando aprender, poxa. Franklin e o Fábio de Esquilpa. Ela se surpreendeu com a Inês, viu? Porque ela já veio abrifada, já com toda uma etiqueta. Então nem precisou aprender nada. Não, gente. E os comportamentos, elas são muito mais interessantes do que o que ele mostrou. É muito mais divertido pra uma matéria, ela ainda não está usando. É uma grande educação, entendeu? Ela participar desse desafio, porque é uma situação pra ela… Diferente. E aí, ela se colocou numa roupa super elegante. Ou seja, o Fábio tá falando resumidamente que o que vale é a participação. Não deu certo, mas o que vale é a intenção. É isso que ele tá falando. Mas aí, temos esse plot aí no final. É, ela vai dar um plot. Eles acham que a Inês caiu na deles. Dô o visual, que é o visual dela sempre. Olha aí, muito bacana isso. Muito gentil. Opa! Inês, Brasil! Ela vem como ela queria ter vindo desde o começo. Nada daquele vestido longo, não. Com o vestidinho curtinho dela de pedrita, de oncinha… Colocando as mãos em cima da mesa. Não pode pôr o cotovelo, eu vou me trepar de quadro na mesa, gente. E aí, a Inês tá complementando, tá? É, porque assim, ele não falou que não podia trepar na mesa. Ele só falou que não podia pôr o cotovelo. Pois é. Ela colocou a mãoz. Mas tem mais. Produção, olha aí. Eu gosto de andar assim, amor. E aí, ó? E aí? Aí ela já se coloca numa briga da Fazenda, por exemplo. Ela já é… Vai ser uma briga da Fazenda. Eu quero me vestir assim. Eu gosto assim, ela calou a boca dele. Assim direita, pelo quê? É, pois é. É, isso aí é só quem nasce… E aí ela começa… Porque ele fala, pau que nasce torto, nunca assim direita. E aí, ela começa a dançar, é o tchan. Quem é você pra julgar, Franklin? É, olha aí, ela fica garcenteira. Se tinha alguma aula de etiqueta nesse jantar de Dia dos Namorados, acabou aqui, gente, que ela vai até o chão com o cu. É o chão. Então é isso que importa. Pronto, tá bom. Ó, vamos lá. E vem aqui, ó. Olha o casal, casal. É, acho que é sobre ela ser quem ela é. E aí, só um casal, vai brindar assim. E ainda tem um brinde final de casal. Poxa! ... dos namorados, vamos lá, Inês. Então você pode de tudo. Eu sempre achei cafona esse negócio da taça, entretaçada. Nossa, e não é horrível? Não dá pra você tomar grito. Mas eu quero… Se a gente for casar no cartório, pelo menos, a gente vai fazer esse brinde, tá? Pronto. Realmente uma coisa… A Inês gostou, pelo menos, do vinho. É, um vinho tinto, né? Poxa! Eu quero te agradecer. E ela continuou com a taça lá em cima, balançando os peitos. Por ter topado esse desafio. Muito legal. A presença muito bacana. Você não precisa nem dizer. Você foi a primeira pessoa que eu consultei. Eu falei, olha, tô pensando. A Inês, eu sei que ela é minha amiga. Vai topar, confia em mim. Topa, Fábio. Fábio, topa. Muito do bem. Vocês merecem a minha presença. Isso. A Inês mais prestigiada. Ela quis ajudar, né, na verdade. Você viu? A pessoa que pediu, ela… Ah, tá bom. Tem que ajudar a rede de TV, né? Até uma audiência. Você é uma pessoa muito do bem. Glória a Deus. Você tem um astral legal. Você é bacana. Eu acho que cada um nas suas diferenças… As diferenças fazem todo mundo conviver bem. Isso é gostoso. E um aprende com o outro. Isso é legal. A gente tem… Eu gostei que o Fábio também foi gentil no fim, né. Foi. Foi, ó. É, sobre isso. É gentil, né. Independente se você pega o garfo de fora pra dentro. É, descansa a mão, descansa o cotovelo, descansa a faca. Mas calma que a Inês ainda vai passar a regra de etiqueta dela básica. Ai! Olha só. Olha só. Ai, eu quero um selinho. Vocês podem fazer assim. Olha aí, boa. Vamos dar uma morada? Então, vamos dar uma… É, tem que interpretar até o fim agora, né, gente. Olha, olha. Ela era assim. E cortou, cortou. Porque agora, depois dessa farofada que fizeram com a Inês, coitada, que ela não conseguiu comer nada… Hoje ela teve que ir com o Franklin. Antes de mostrar onde ela foi… Porque eu faria o mesmo, tá? Com certeza. Às vezes a gente faz. Porque a gente vai num lugar muito chique, achando que vai encher a pança. Não come nada. O que você faz depois, gente? É a regra de etiqueta básica. É, então. Mas aí… Ô, gente, vamos deixar o like no nosso vídeo, por favor. Se você gosta… A nossa regra, a própria regra de etiqueta é deixar o like no vídeo. Ai, gente, por favor, né, ó. Deixa o like, de deita pra fora. Deixa o like, compartilha, aproveita. Se inscreve no canal. Não importa a ordem aí, ó. Se inscreve, deixa o like. É de graça se inscrever. É de graça deixar o like. O like sempre ajuda no engajamento desse vídeo. E lembrando que temos um podcast onde a gente citou a Inês no episódio da semana passada. Pois é, né. A gente pergunta pras pessoas quem seria a maior subcelebridade brasileira. A própria Inês retweetou lá no Twitter. Mas Inês, pra mim, você não é subcelebridade. Você é uma estrela… Está em outro patamar. Então vai lá ouvir que esse último episódio foi sub-subcelebridades. Mas tem outros episódios incríveis também. E acontece toda quinta-feira, meio-dia, nas principais plataformas de streaming. Dá uma chance aí pro Divã da Diva. Chique! Vamos ver agora, então, onde a Inês foi saciar sua fome, gente. Com o Franklin, tá? Ele tá dando um truque aqui, colocar na copa nela. Mas aposto que foi até a ideia dele. Agora, hein, ó. Galera, é o seguinte, vocês viram aí que a gente tem que ter uma aula de etiqueta. Mas na verdade, olha onde a gente veio parar. No espetinho, né, Inês? Adoro, é isso que eu gosto! Alô, alô, graças a Deus. O espetinho… É o espetinho de favela. Vem todo mundo ver o Baby Boy Magia. Bem temperadinho. Vamos dar beijo. Que delícia! Gente, um espetão gigante na mão. Bem temperadinho, uma farofinha. O espeto de favela com o Boy Magia dela. Gente, tem coisa melhor do que aqueles espetinho que vende na rua? É muito gostoso. E aí, não tem etiqueta. É só você pegar na boca e comer. É, você bota… Ainda se estuja de farinha toda a cara. Isso! Ai, limpa! Ai, gente, né. Poxa vida! Hum, que delícia! Hum, hum… E dançando, ó. Fazendo stories, né, gente. Eu amo, gente, que na verdade, é tudo uma grande piada. Porque o próprio programa tirou sarro da regra de etiqueta. Foi, pra não levar tão a sério assim mesmo, né. Pra você não se levar… Nossa… Pra você não se levar tão a sério, né, nessa vida… Não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. Isso é uma coisa que a Inês representa muito, é justamente isso, né. Eu acho, gente. A vida com diversão. Amei, Nostaldiva! Eu amei, eu amei. Gente, eu sei que vocês querem muito a troca de família, vai vir, tá? É que a gente teve que parar a programação do Nostaldiva pra trazer a Inês pra vocês, porque isso aqui é imperdível. Mas deixa a sua sugestão aqui nos comentários de um outro Nostaldiva pra gente analisar também, porque vocês querem, tá? Tá aqui no comentário fixado, gente, aqui nos comments, você pode dar sua sugestão. E nos vemos na próxima. Vamos, então, pro nosso almoço, sem nem regra de etiqueta. Vamos, com etiqueta. Sem etiqueta. Que mané, regra de etiqueta. Eu vou enfiar tudo na boca, que eu tô morrendo de fome, gente. Pobreza pega!